Música Oi gente, bom dia, sábado e o dia amanheceu tímido, tá friozinho aqui e aí eu já coloquei um casaquinho pra me aquecer, coloquei calça, pantufa no pé, tá bem frio mesmo gente, bom dia, bem vindos a mais um dia aqui comigo na minha casa vou mostrar pra vocês tudo que eu como nesse dia da dieta do cano, da fase cruzeiro, segunda fase dessa dieta na luta aí pra emagrecer, o peso deu uma congeladinha, mas tá tudo certo, é assim mesmo, viu? o nosso corpo ele é bem esperto, ele entra num estado de defesa, de alerta, olha essa menina vai morrer ela tá perdendo peso, então vamos tentar guardar tudo que ela come pra ela não morrer, sabe? é meio que assim, então é normal, daqui a pouquinho esse peso vai baixar, o corpo vai ver que realmente ela não vai mandar mais alimento ruim, é isso aí que ela tá mandando mesmo, então vamos, não tem mais vamos gastar da reservinha que tem lá de gordura, vamos eliminar, então calma, calma, eu não tenho pressa eu quero que funcione, eu quero que dê certo pra vida inteira, então conselho pra vocês também se o peso estacionar, calma, calma, você não engordou também tão rápido assim, né? foram anos comendo errado, foram anos comendo mal, e aí foi acumulando gordurinha, gordurinha calma então, agora na hora de emagrecer não fica esperando coisa muito rápida não pra você não se frustrar, pra você não desistir, tá bom? vamos firme, deixa eu mostrar pra vocês aqui o meu cafezinho da manhã preparei meu bolinho do cã, gente, que eu tava com saudade desse bolo e hoje meu marido não fez um mingauzinho do cã, disse que tá enjoado já gente, como eu falo sempre pra vocês, emagrecer é decisão, né? então assim, ó, eu tentei ajudar, sabe? tava levantando mais cedo, tava saindo da cama pra preparar o mingau dele e eu não quer, gente, o que é que eu vou fazer, né? eu não posso obrigar, ele já é adulto, sabe da vida dele, tá com probleminha de saúde então cada um faz suas escolhas, né? pelo menos ele não tá comendo mais pão, eu tô assando batata olha o tanto de batata que tem aqui assada eu assei no forninho pra ele então assim, pelo menos não tá comendo mais pão, né? já é um caminho melhor ai gente, meu bolinho quebrou já é um caminho melhor então é importante também, né? eu não vou, eu não vou ui, quente que tá eu não vou forçar ele e nem ficar nem ficar eu fico triste, sabe? e eu falo assim, nem vou ficar triste eu fico triste sim porque, poxa eu tava me esforçando, né? ajudando ele e tudo me sacrificando meu sono pra vir preparar as coisas pra ele e tudo mas é assim mesmo, né gente? cada um tem cada um tem suas escolhas cada um tem seu tempo e é isso aí deixa eu reformar aqui meu bolo que ele deu uma quebrada já consegui dar uma reformadinha nele aqui esse bolo é de chocolate botei essência de chocolate também e coloquei cacau em pó também e vou preparar aqui um cafezinho com leite de todos os dias que eu amo muito ontem eu tava falando no vídeo antes do meu enteado chegar aqui em casa e aí eu tava falando aí como eu tive que parar eu não consegui mais retomar eu tava falando que antes quando a gente fazia compras do mês aqui em casa teve épocas de teve meses de eu comprar quatro óleos óleo de vegetal e não dá pra passar o mês e eu ter que comprar outro no mercadinho de casa acreditam? era tanta fritura tanta fritura tanta fritura batata frita tanta coisa e agora que a gente tá se cuidando lindo eu pego um óleo porque ele come ainda, né? coisa com fritura tá ao menos ainda mas come ainda e, gente sobra sobra sabe? ai, eu tô tão feliz, gente tão feliz meu Deus do céu ai, ai só Deus sabe é muito gratificante sabe? deixa eu mostrar aqui pra vocês cafezinho do Kahn é bolo de chocolate saudável delicioso maravilhoso café com leite sem açúcar delicioso vamos comer vamos emagrecer vamos ser felizes hoje, gente eu tô hoje eu vou trabalhar aquela escala lá 12 por 36 ai, gente 12 horas em pé meu Deus mas graças a Deus por tudo a gente a gente não gosta mas a gente não tá reclamando tá? então eu tenho gratidão a Deus porque é com esse é com esse emprego que eu tô conseguindo pagar as minhas contas né? me manter mas eu tô de olho em outras coisas em coisa melhor eu tenho certeza que Deus vai abrir uma porta melhor pra mim de emprego de sabe? ou então de repente eu consiga viver da internet quem sabe mais mais um tempinho ai pela frente né? agora eu não tô ganhando nada com o YouTube eu monetizei o canal em agosto de 2022 mas até agora eu não ganhei nada assim tem 32 dólares lá retido porque pra gente começar a sacar a gente tem que juntar 100 dólares então é chão ainda pela frente eu preciso de muitos inscritos ainda preciso de engajamento nos meus vídeos curtidas comentários compartilhamentos mas eu também não tô com pressa eu tenho calma eu tenho paciência eu vou continuar isso me faz bem gravar sabe? faz bem pra mim eu acho que faz bem pra vocês vocês também que estão aí nessa luta contra a obesidade que é uma doença né? mudar a mentalidade a minha a de vocês também pra gente ressignificar a nossa alimentação aprender a comer melhor aprender a gostar do que a gente come porque é gostoso gente é gostoso sabia? a gente pega o hábito de comer coisas tão não saudáveis ao longo da vida né? e pra mudar pra quebrar essa resistência não é tão fácil né? demora um pouquinho mas depois que a gente consegue vale muito a pena muito mesmo vou tomar café vou fazer almoço ainda porque eu tenho que trabalhar tá bom? aí no almoço eu volto aqui pra filmar pra vocês o almoço oi gente 12 horas e 45 minutos nosso almocinho está pronto faz tempo que tá pronto só que eu tava esperando meu marido pra gente almoçar juntos hoje é dia de proteína pura então eu já me servi aqui de um pedaço de carne assada e eu não tô com muita fome confesso viu gente sabe aquele bolo que eu comi o bolo do can de manhã nossa ele tira toda a fome graças a Deus então assim eu vou comer só esse pedaço de carne mesmo tomar água gente sério eu já tomei quatro copos desse aqui hoje cada copo tem 600 ml olha só dá muita sede essa dieta muita sede mesmo eu acho que isso eu acho não eu tenho certeza né porque o doutor Pierre Ducan fala no livro que isso que contribui para a perda de peso né porque ajuda na digestão gente sabe que eu amo também nessa dieta é que não tem aquela coisa tipo tem que esperar 30 minutos para poder tomar líquido uma hora para tomar líquido não ele fala que é para a gente tomar líquido durante as refeições eu acho fantástico aqui na mesa tem outras coisas ó meu marido já se serviu ali tá vendo porque ele come normal né ele não faz a dieta igual a mim apesar de que ele está fazendo entre aspas também porque como eu diminui óleo diminui várias coisas da comida tá fazendo bem também para ele mas ele continua comendo grãos gente eu vou comer aqui que daqui a pouquinho eu vou lá pegar o ônibus para ir trabalhar hoje eu estou na escala né de 12 horas eu já tinha falado para vocês isso então aí eu vou levar vocês comigo um pouquinho no ônibus quando eu tiver eu vou filmar a paisagem para vocês lá na fábrica eu mostro para vocês a minha refeição e falo para vocês o horário que eu vou jantar e aí amanhã eu venho finalizar o vídeo porque eu só volto para cá às 4h20 mais ou menos daí eu venho finalizar o vídeo para vocês tá bom então fiquem comigo aí para vocês verem os próximos capítulos dessa jornada dessa saga e eu espero muito que vocês estejam motivados aí na dieta de vocês focados que vai dar certo tá bom não desistam não desistam vamos juntos eu conto com você você conta comigo e a gente vai aí nessa jornada de perda de peso de cura da obesidade dentre outras coisas maravilhosas que essa dieta proporciona para a gente na pele gente olha só a diferença que tá sabe eu peguei eu tava olhando ontem os meus primeiros vídeos nossa é muita muita diferença que dá muita mesmo e é isso então eu vou comer e aí eu vou levar vocês comigo que eu ainda tenho que escovar os dentes e pegar o ônibus tá bom para não me atrasar step 1 wake up early gonna rise in the sun step 2 get some good some food in you step 3 ain't grow hard about what you wanna be step 4 f*** everybody just do your thing Oi gente, já é domingo, dia seguinte que eu comecei a gravar esse vídeo já são 11 horas da manhã e eu ainda estou aqui com essa cara de sono porque assim, uma noite perdida a gente nunca mais recupera de verdade, né? muito cansada vim finalizar o vídeo, cheguei hoje às 4 e 20 da manhã vim finalizar o vídeo espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo, vendo as minhas refeições um pouquinho da minha rotina e se não tá inscrito no canal por favor se inscreve pra me ajudar, tá bom? curte também esse vídeo pra o YouTube recomendar pra outras pessoas comenta, coloca comentários que eu vou ficar muito feliz em ler em responder e a gente pode fazer trocas também, né? então é isso gente, até amanhã próximo vídeo beijos, tchau!